Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Mackenzie Dern e Tisha Torres que aconteceu no FC 273 neste sábado. Olha uma luta de 3 rounds aflita de grelha que eu fiquei assim. Particularmente eu gosto muito da Mackenzie, quem me acompanha aqui sabe. Trouxe a Mackenzie aqui uma oportunidade, espero trazê-la de novo ao canal. E dessa vez a Mackenzie precisava dessa vitória pra se manter pelo menos no topo da categoria. A Tisha Torres é uma lutadora muito experiente, muito dura. A luta não foi fácil pra Mackenzie, principalmente na trocação que a gente sabe que é a maior dificuldade ainda da Mackenzie, por mais que ela venha daquele jeito, né, caminhando pra frente o tempo todo buscando a luta o tempo todo, não dando muito espaço pra adversária, mas ainda tem algumas brechas no jogo dela ela ainda recebe alguns golpes, tem um queixo duro, né, isso facilita um pouco as coisas pra Mackenzie também por mais que ela tome golpe, ela também absorve muito bem. E a Mackenzie, eu senti uma melhora dela da luta passada pra essa em relação à movimentação. Por mais que ela tenha esses momentos de querer acabar a todo custo com a luta de caminhar pra frente o tempo todo, mas senti que ela se movimentou melhor no octógono. Eu acompanho a Mackenzie desde a primeira luta dela no MMA, então dá pra perceber muita evolução dela luta, luta e dessa vez não foi diferente. No segundo round a Mackenzie surpreendeu pra caramba puxando a Tisha Torres ali pra guarda, né, ela pulou na guarda da Tisha Torres já querendo pegar uma Kimura tava justa até a posição, mas a Tisha Torres sobreviveu às investidas da Mackenzie, né, quando a luta foi pro chão a Tisha Torres também conseguiu segurar ali na posição pra Mackenzie não levar o braço depois a Mackenzie tentou sair na perna, não conseguiu também. Tisha Torres fez uma base muito firme ali pra Mackenzie não conseguir se movimentar, não conseguir raspar. Então o segundo round foi todo praticamente no chão Mackenzie dominando, mas não conseguiu a finalização, né. A gente sabe que a Mackenzie gosta de surpreender com uma finalização diferente. A gente não vê muito a Kimura no MMA, né, não é tão comum assim como um mata-leão, né, por exemplo. E a Mackenzie tentou surpreender a Tisha. Eu senti que assim, caraca, ela ficou ali na guarda, pulou na guarda, né, daquele jeito tentando fechar o cadeado. Não sei como ela conseguiu ficar naquela posição, né, porque é uma posição arriscada. A gente sabe que se a Mackenzie cai, ela fica de costas pro Tatami não, pro octógono, né, nesse caso. Ela fica de costas pro octógono. E é uma posição querendo ou não perigosa. A Tisha podia trabalhar no ground and pound, mas ela nem nem pensou nisso porque se a Mackenzie pegasse ali, a Tisha tinha que estar defendendo o tempo todo. Então a Tisha, por mais que tivesse em uma posição que talvez ela tentasse golpear a Mackenzie, ela nem tentou fazer isso porque ela sabia o risco que é estar com a Mackenzie no chão. No terceiro round, a Tisha foi bem também. A luta acabou por decisão dividida, né, dois juízes viram os rounds mais pra Mackenzie, mas foi uma luta difícil. Mas a Mackenzie passou por mais essa prova. Eu acho que luta, luta, ela vem melhorando. A gente vê o desenvolvimento dela ao longo da trajetória. Dessa vez não foi diferente. Na luta contra a Marina, senti ela um pouco mais travada, um pouco mais com dificuldade, até porque a Marina na trocação é muito dura, mais até do que a Tisha. Então a Mackenzie precisava realmente dessa vitória pra se manter no topo da categoria, que tá um pouco embolada, né, tem algumas lutas aí pra acontecer. Então vamos ver como que vai ser o desenvolvimento. Mas vitória da Mackenzie, estou feliz, quero saber você. Ficou feliz com essa vitória da Mackenzie? Gostou dessa luta? Viu melhor no jogo da Mackenzie ou não? Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada. E é isso, até a próxima!